Olá, o ministro da Fazenda Guido Mântega participou de uma audiência pública no Senado. Ele falou a senadores e deputados sobre as mudanças nas regras da poupança e sobre as novas medidas anunciadas pelo governo para aumentar o crescimento econômico do país. Veja como foi. Eu vou fazer uma rápida exposição da situação econômica brasileira e mundial neste momento e falarei também das mudanças nas regras da poupança e outros assuntos e interesses dos senhores. Falarei também das medidas para estimular a indústria automobilística e os bens de capital que foram anunciadas ontem. Então, vamos começar. Todos sabem que a situação da economia internacional está se agravando nos últimos meses. Isso demonstra que a estratégia de austeridade fiscal abraçada pelos países europeus não está dando certo, porque essa estratégia de consolidação fiscal, de ajuste fiscal, não veio acompanhada de medidas de estímulo econômico. Portanto, o resultado dessa estratégia é de derrubar as economias e levá-las a um baixo crescimento ou até mesmo a recessão. Em função disto, a economia europeia sofre graves perturbações, porque os países que mais sofrem são os da periferia europeia, aqueles mais fragilizados. E, novamente, coloca-se a questão da Grécia continuar ou abandonar a zona do euro. Se houver uma saída não administrada, vamos dizer assim, poderemos ter graves problemas na zona do euro, principalmente no setor financeiro, o setor bancário, que é aquele que carrega as dívidas dos vários países, inclusive da Grécia, da Irlanda, de Portugal, da Espanha e assim por diante. Portanto, estamos de novo diante da iminência de problemas no setor financeiro, que afetam não só a União Europeia, mas afetam o mundo como um todo. No caso dos países emergentes, essa situação, levando em conta que o mercado europeu é o segundo maior mercado mundial, depois dos Estados Unidos, e mesmo os Estados Unidos também não estão indo maravilhosamente bem, a economia cresce pouco. Portanto, os dois maiores mercados do mundo em dificuldades acabam afetando o crescimento dos países emergentes, a partir, principalmente, da redução do volume de comércio. Uma boa parte dos países emergentes depende de exportações para esses mercados, mercado europeu, mercado norte-americano. Com o encolhimento desses mercados, os países emergentes começam a sentir uma redução e, portanto, se instaura a nível mundial uma certa intranquilidade e uma preocupação que acaba se transformando no que se chama aversão a risco. Aversão a risco é o temor que algo mais grave possa acontecer, alguns bancos possam quebrar ou coisa parecida, então, os credores retiram os seus recursos, os seus ativos e levam para lugar seguro, levam para os Estados Unidos, para, em parte, para a Alemanha, os mercados mais seguros. É isso que chamamos de fuga de capitais que se dá de todos os países, de modo geral. Então, o Brasil está preparado para enfrentar um agravamento desta crise, está até mais preparado do que estava em 2008, quando tivemos pleno sucesso no enfrentamento daquilo que foi talvez a maior crise da economia mundial nos últimos 80 anos. E, dessa vez, nós temos quase o dobro das reservas que tínhamos naquela época, em 2008. Temos mais de 370 bilhões de dólares em reserva, tínhamos menos de 200. Temos uma situação fiscal mais sólida, a nossa dívida diminuiu em relação àquela época, a nossa relação dívida-PIB é menor, portanto, temos mais solidez. Os instrumentos para eventuais intervenções do Estado, colocando mais recursos ou colocando mais crédito para a economia, estão disponíveis. E nós também já aprendemos com aquilo que fizemos no passado. Temos um volume alto de compulsório que o Banco Central poderá liberar. Enfim, estamos preparados para um eventual agravamento da crise europeia. Passa adiante. Essa crise leva à retração da economia mundial, conforme pode ser visto. Ali, 2012, é a projeção do crescimento da economia mundial de 3,1%, a soma de todos os países. Portanto, nós podemos ver que é um dos piores momentos da economia mundial em termos de crescimento em 2012. Passamos adiante. Ali, nesse gráfico, estão assinalados os países que vão ter, em 2012, um crescimento menor do que 2011 e aqueles que terão um crescimento maior. Os que terão um crescimento menor estão em vermelho e os que terão um crescimento maior estão em azul. Então, os senhores podem ver que predomina o vermelho neste gráfico. Significa que a maioria dos países terá, em 2012, uma taxa de crescimento do PIB menor do que 2011. Mesmo países normalmente dinâmicos, como é o caso da China, caso da Índia, terão redução nas suas taxas de crescimento. A China, que teve um crescimento de 9,2% em 2011, que já foi menor do que 10% em 2010, em 2012 deverá ter um crescimento em torno de 7,5%. Portanto, uma redução. O mesmo ocorrerá com a Índia, o mesmo ocorrerá com a Rússia e assim por diante. Felizmente, o Brasil figura entre os países que têm possibilidade de um crescimento maior em 2012 do que em 2011. É verdade que nós já tínhamos acelerado mais em 2011 e temos as condições para 2012 termos um crescimento maior. Passamos adiante. Neste quadro, nós temos um exercício do que seria um aprofundamento da crise na Europa, qual seria a consequência desse estresse maior sobre as várias regiões do mundo. Então, nós podemos ver que as regiões que mais seriam afetadas por um agravamento dessa crise, por um estresse, seriam as que estão assinadas em vermelho. Os países que estão em vermelho são os que podem perder até 3% de crescimento do PIB caso haja um estresse maior na crise internacional. Ou seja, o país ia crescer, digamos, 3% e ele vai crescer zero em função da crise. Aquilo que está em vermelho são principalmente os países da Europa e mais o norte da África, que estão nessa condição. em amarelo, aqueles que sofrem uma perda de 2% a 3% do PIB, seria o Reino Unido, lá em cima, deve ser ali, Finlândia, etc., poucos países com essa repercussão. Depois, nós temos os que terão um impacto moderado, ou seja, uma perda de 1% a 2% do PIB, são aqueles em verde. Então, temos ali a Rússia, Canadá, Estados Unidos, Austrália, etc., África do Sul, perderão uns 2% caso haja esse estresse maior. E, felizmente, os países menos afetados pela crise, que terão uma redução menor de PIB, em torno de 1%, são os países da América Latina e da África. Portanto, nós estamos... Isto aqui é um estudo do fundo monetário, não é nosso, isso é uma conclusão do fundo monetário. Felizmente, a América Latina e o Brasil estão entre os países que, caso haja um estresse maior, sofrerão uma perda de PIB em relação àquilo que estava projetado, em torno de 1%. Então, se fossem crescer, sei lá, 5%, cresceriam 4%. O importante é que continuarão crescendo e não sofrerão uma recessão. Passa adiante. Bom, tendo em vista este cenário, este cenário mais adverso, quais são os desafios principais que nós temos para 2012? Nós temos o desafio de acelerar o crescimento num cenário mundial diverso, o que não é uma coisa fácil, evidentemente. Por isso que está colocado com desafio. Não é algo trivial, não é algo automático. É preciso muitas ações para que isto possa se concretizar. E isso passa pela dinamização dos investimentos. Os investimentos têm que crescer. Manter o mercado interno forte, continuar mantendo o fortalecimento do mercado interno. A solidez fiscal e o controle da inflação são fundamentais. Manter o câmbio favorável, porque o câmbio define, em grande parte, a competitividade dos países e é preciso ampliar o crédito e reduzir as taxas de juros do sistema financeiro. Ou seja, é preciso continuar reduzindo o custo financeiro no Brasil. Além disso, continuar as reformas do sistema tributário orientado pela desoneração, continuar a desoneração do sistema tributário brasileiro. E, finalmente, por último, mas não menos importante, reduzir o custo da energia logística e infraestrutura. Esses últimos desafios se tornam... São desafios permanentes, diga-se de passagem. Independem da crise. A economia brasileira tem sempre que enfrentar esse desafio de reduzir o custo financeiro. Nós temos que, permanentemente, buscar reduzir o custo financeiro. E temos que buscar sempre reduzir o custo tributário, reduzir a tributação, assim como o custo da energia logística e infraestrutura. Porém, num momento de crise, esse desafio torna-se mais importante. Ou seja, devemos nos dedicar mais a obter essas reduções de custo no país, para que o país possa ser mais competitivo no momento em que todos os países ficam mais competitivos. O cafézinho passou direto aqui? O expositor não faz jus, só o copo d'água. Café para o ministro. Não faz jus ao cafézinho. Está certo. É o corte pela crise. Nós vamos servir, ministro, é suco de maracujá. Passando adiante. Bom, então, o desafio é acelerar os investimentos. Investimentos privados, que são os mais importantes, por causa do seu volume, e também investimentos públicos, que num momento como esse, são indutores de investimentos privados. E aí eu estou mostrando o que está acontecendo com o PAC. Os desembolsos já efetuados com o PAC de 2012. Nós temos uma dotação de R$ 40 bilhões, R$ 42 bilhões, aproximadamente. E aqui eu estou mostrando aquilo que já foi gasto e comparando com o ano anterior. Então, aqui em abril, valores pagos no PAC, R$ 11 bilhões contra R$ 7 bilhões de igual mês do ano passado. Isso aqui é uma novidade, estou apresentando aqui, senador Delcídio. Não foi divulgado ainda este número, estou divulgando os gastos de investimento do PAC que continuam numa ascensão, portanto, 50% mais do que o ano passado. É um pouco menos de 50%. Vamos passar adiante? Bom, essa é a trajetória de investimentos que nós vamos perseguir, que temos que conseguir. no ano de 2012, está lá assinalado, para um PIB de aproximadamente 4%, nós teríamos que ter 8,8% de crescimento do investimento sobre o ano anterior. Ou seja, o investimento tem que crescer sempre mais do que o PIB para termos um crescimento de qualidade. E aí as projeções que temos para os anos seguintes. Podemos passar adiante? Essas são as perspectivas de investimento estimadas pelo BNDES e pelo Bradesco em bilhões de reais. Nós temos ali o período 2007-2010, cujo montante foi R$ 461 bilhões, e o período 2012-2015, onde se espera R$ 597 bilhões, de acordo com essas estimativas. Eu queria ressaltar ali o setor de petróleo e gás, R$ 354 bilhões, é o setor mais importante em termos de investimento. Aí está a Petrobras, está o pré-sal e tudo mais. Depois, a indústria extrativa. E, em terceiro lugar, a indústria automotiva, que deverá ser responsável pelo maior volume de investimento do setor manufatureiro. R$ 56 bilhões de todo o setor manufatureiro, a indústria automobilística é a que fará os maiores investimentos. Essa é uma das razões pelas quais a gente tem que se preocupar com o bom desempenho da indústria automobilística, pelo volume de investimentos e outras razões. Passamos adiante. Bom, o Brasil tem uma vantagem em relação a outros países, que é um mercado consumidor forte. Esse mercado continua dinâmico. Nós temos, em 2012, a previsão de um crescimento. Esse é a evolução do comércio varejista, o aumento do comércio varejista. Em 12 meses, terminados em março, nós temos 6,7% de crescimento. É um bom crescimento. Ele é um crescimento suficiente para estimular o crescimento dos investimentos e da atividade econômica para o país. Passamos adiante. Isso também porque, isso explica porque nós precisamos menos do mercado externo para estimular o nosso crescimento. A continuação da criação de empregos, que é raro hoje no mundo, porque o mundo vive num grande desemprego, principalmente os países europeus e ainda os Estados Unidos, e nós devemos criar mais de 1,3 milhão, 1,4 milhão novos empregos em 2012. Passamos adiante. Essa é a comparação de taxas de desemprego do Brasil, que está em verde, a zona do euro em azul e os Estados Unidos em vermelho. Então, nós podemos ver como nós caminhamos em direções opostas em matéria de desemprego. O desemprego brasileiro diminui ao longo do tempo, está aí desde janeiro de 2005, cai para 5,7%, era mais que 10%, cai para 5,7% na atualidade, enquanto o desemprego da zona do euro atinge o seu maior nível, 10,8% da população e dos Estados Unidos. Melhorou um pouco, mas ainda está num patamar muito elevado, 8,3%. Portanto, estamos numa situação muito mais favorável em termos de desemprego. Passamos adiante. Eu tenho direito a tomar um café agora. Tenho direito. Nós temos ali a massa salarial, que é o aumento da população remunerada, mas o aumento real dos rendimentos. E nós podemos ver que essa massa salarial tem aumentado nos últimos anos. É uma das principais causas do aumento do mercado interno brasileiro e continua e continuará sendo, porque, mesmo em condições um pouco mais adversas, estamos com o crescimento da massa salarial em torno de 5% ao ano. Portanto, um excelente desempenho, tendo em vista as condições mundiais. Passamos adiante. O governo continua fazendo uma política de solidez fiscal. Nós já realizamos, isso aqui é só o governo central, não é o primário como um todo, até o mês de março. Nós já fizemos R$ 33,8 bilhões de superávit primário, que supera a meta estabelecida para o quadriênio. Era R$ 28,00, fizemos R$ 33,00. Portanto, estamos cumprindo a risca, as metas de solidez fiscal, passamos adiante. E, com isso, continuaremos reduzindo a relação dívida-PIB, devendo chegar ao final deste ano com uma dívida-PIB em torno de 35%, o que é um indicador muito favorável, mostra uma dependência menor, um endividamento menor do Estado brasileiro, que é muito bom em uma situação de crise. Passamos adiante. Aqui nós temos o gráfico da inflação. Nós podemos ver que a inflação vem caindo. E, nos primeiros quatro meses de 2011, nós tivemos índices de IPCA menores do que de 2012. Nos quatro meses de 2012, tivemos quatro meses com a inflação inferior a 2011. Portanto, a inflação está em declínio em 2012 em relação a 2011. Passamos adiante. Bom, o câmbio já se encontra numa situação mais favorável para a competitividade do Brasil. Significa que, para a indústria, o setor mais atingido pela crise, as condições cambiais são mais favoráveis. Ou seja, as importações ficam mais caras e as exportações brasileiras mais baratas, nos dando mais competitividade. Então, reduz o custo Brasil em dólares numa série de itens, o que torna o país mais competitivo. Então, nós estamos vendo ali a mudança de patamar em relação ao primeiro semestre do ano passado, quando a média do câmbio era 1,63, 1,63. E agora nós estamos com uma média acima de 1,80 nas últimas semanas, em torno de R$ 2,00 por dólar. Passamos adiante. As reservas internacionais estão elevadas e, portanto, nos deixam numa situação favorável. O Brasil é um dos cinco, seis países com maiores reservas do mundo. Passamos adiante. Adiante. Bom, aqui nós temos a evolução do crédito no Brasil. Como percentual do PIB, houve uma evolução muito grande até 2011 e notamos que, de 2011 para 2012, houve uma desaceleração do crescimento do crédito. Então, essa desaceleração, ela deixou o mais escasso crédito no Brasil e é uma das razões pelas quais nós desaceleramos o crescimento do país. Portanto, uma das respostas para acelerar novamente o crescimento é uma liberação de um volume maior de crédito. Passamos adiante. Nós estamos com uma redução da taxa básica de juros desde agosto do ano passado. Portanto, vem barateando o custo financeiro no país. Ainda não é o ideal, evidentemente, mas já estamos com um juro real bem menor do que tivemos no passado, favorecendo a atividade produtiva. Passamos adiante. Porém, ainda nós temos spreads elevados no setor privado, portanto, temos ainda uma margem grande de redução que pode ser feita do custo financeiro ao consumidor brasileiro. Com a redução de custo financeiro, o consumidor terá acesso a mais bens e terá uma situação do seu orçamento doméstico mais favorável. Passamos adiante. Bom, vou entrar agora nas mudanças das regras da poupança. Foi justamente porque nós temos a necessidade de continuar reduzindo o custo financeiro no Brasil, reduzindo as taxas de juros, é que tivemos que fazer mudanças nas regras de remuneração da poupança. Nós não podemos ter nenhum obstáculo, nenhum empecilho que possa impedir que as taxas de juros continuem caindo. E a regra anterior da poupança se constituía neste obstáculo. Vou mostrar por quê. Passamos adiante. Aqui há uma comparação entre os rendimentos da cadeneta de poupança comparados com os rendimentos de um fundo de investimento, que são aplicações corriqueiras do poupador brasileiro. Em geral, o poupador de maior renda vai para fundos de investimento aplicar o seu recurso. Vamos examinar ali quando a Selic está em 9%, que é o caso atual. Vamos comparar os rendimentos da poupança e os demais rendimentos. Estamos vendo ali na torre marrom que, quando a Selic é 9%, o rendimento anual da poupança é 6,8%. E o rendimento de um fundo de renda fixa, que é aquele azul mais escuro, com uma taxa de administração de 0,5%, o rendimento líquido, descontado do imposto de renda, é de 6,4%. Portanto, já há um rendimento menor no fundo de investimento com uma taxa de administração baixa. Os senhores sabem que não é fácil obter 0,5% de taxa de administração somente para aqueles investidores com maior volume de recursos. Geralmente, as instituições financeiras cobram uma taxa maior do que essa que está aí. E, inclusive, esse cálculo foi feito com um imposto de renda de 17,5%, que é um médio. É para o aplicador que fica mais tempo nesta aplicação. Porque se fosse um aplicador que aplicasse só por seis meses, o imposto de renda seria 22,5%, maior do que esse. Então, o que eu quero mostrar é que, já com este patamar de taxa de SELIC, já ocorre uma desvantagem dos fundos de investimento. Por quê? A rentabilidade bruta do fundo de investimento não é 6,4%. É algo como 8,5%, 9%, é próximo à SELIC. Porém, quando você retira o imposto de renda e a taxa de administração, o que resta é algo como 6,4%. Daí o risco de migração dos investidores dos fundos para a poupança. A poupança seria o refúgio para grandes investidores que se deslocariam para lá para obter um rendimento maior. Passamos adiante. Com isso, nós teríamos um problema de engessamento da taxa de juros. Você não conseguiria reduzir as taxas de juros no país porque você teria esse primeiro piso de juros. E não se esqueça que aplicação significa taxa de captação, ou seja, as instituições financeiras estão captando nesse patamar. Se elas captam a um juro mais alto e o juro não cai, elas vão emprestar também a um juro mais elevado. Portanto, isso é um primeiro problema. Estabelece um piso para a queda da taxa de juros. Além disso, o Tesouro que coloca os seus títulos, que oferece os títulos, cuja dívida está em torno de R$ 1,8 trilhão, portanto, tem que rolar essa dívida e colocar papéis no mercado, não conseguiria baixar as taxas de captação porque teria um competidor grande, que seria essa poupança para o Tesouro poder captar, ele teria que elevar as suas taxas de juros e não baixá-las. E com isso, portanto, teríamos um impedimento geral para a redução das taxas de juros. Esse impedimento seria prejudicial a toda a economia brasileira, porque quando você reduz as taxas de juros, reduz o custo financeiro, aumenta o poder aquisitivo da população, que pode comprar mais bens financiados, reduz a dívida pública, os encargos da dívida pública. Portanto, todos, eu acredito que a esmagadora maioria da sociedade brasileira se beneficia com a queda da taxa de juros. Todo mundo se beneficia. As dívidas ficam menores, o poder de compra fica maior. Então, beneficia a todos, inclusive aqueles que aplicam na poupança, porque o cidadão que aplica na poupança, por outro lado, ele deve ter um crediário onde ele compra uma geladeira, uma televisão, adquire um carro, adquire uma habitação e paga taxa de juros. Então, para ele, é melhor que haja uma redução. Por outro lado, não é possível haver um descompasso. Por um lado, os aplicadores ganhando taxas de juros elevadas e a economia rodando com uma taxa mais baixa. É uma contradição. Então, para corrigir isso, foi que nós tivemos que fazer essa mudança na regra da poupança, preservando ao máximo os interesses e os direitos da grande maioria dos poupadores brasileiros. Então, o que foi feito foi o seguinte. Naquela ocasião que nós fizemos a medida, já se passaram três semanas, acredito, havia cerca de 100 milhões de cadernetas de poupança ativas no país. Essas 100 milhões de cadernetas correspondiam a um volume de R$ 431 bilhões. Para essas cadernetas e esses poupadores, para esse saldo aplicado, foram mantidas exatamente as regras que estavam vigorando. Portanto, uma remuneração fixa de 0,5% ao mês, que representa 6,17% ao ano, e mais a TR mensal. Portanto, mantivemos exatamente os preceitos da Lei nº 8.177, de 1991. Não mudou absolutamente nada. E, além disso, foram mantidas a regra, a fórmula da TR, ficou igualzinha como estava, não mudou nada, e todas as virtudes da caderneta de poupança foram mantidas. Ou seja, a caderneta continuou uma aplicação totalmente segura, com liquidez imediata, com facilidade de aplicação. Qualquer aplicador pode fazer por internet, em qualquer parte do país. É algo absolutamente simplificado. Tem rentabilidade mensal, quer dizer, basta aplicar um mês depois, você já tem rentabilidade, e tem isenção de imposto de renda. Então, todas as vantagens para esse instrumento. Portanto, ele continuará sendo um instrumento para a população de poupança mais modesta no país. Passamos adiante. Para os depósitos feitos a partir do dia 4 de maio, ou seja, uma nova poupança, passa a vigorar uma nova regra. Essa regra só passa a vigorar desde que a Selic caia abaixo, seja igual ou menor a 8,5%. Se, quando a Selic cair abaixo de 8,5%, o rendimento da poupança passará a ser 70% da Selic mais TR. Se ficar acima de 8,5%, continua exatamente a mesma remuneração. Ou seja, mesmo para os novos depósitos feitos a partir do dia 4, enquanto a Selic estiver acima de 8,5%, que é o caso atual. Atualmente, nós estamos com 9%, portanto, todas as aplicações da poupança feitas a posterior continuarão exatamente com a mesma remuneração. 0,5% mais a TR mensal. Abaixo de 8,5%, significa, portanto, que a inflação está mais baixa. Portanto, o juro real é mais elevado. Então, aplica-se essa nova regra de 70% da Selic mais TR. Passamos adiante. Todas as virtudes da poupança foram mantidas. Ou seja, nos novos depósitos, só mudou a regra de remuneração. Porém, são mantidas todos os predicados que têm a poupança, liquidez, rentabilidade mensal, isenção de imposto de renda, isenção de taxa de administração. E, mesmo com essa mudança, a poupança continua sendo um dos rendimentos mais interessantes para a sociedade brasileira. Passamos adiante. Por que foi escolhido 70% da Selic como parâmetro para remunerar a poupança? Os senhores sabem que a Selic é o parâmetro básico, é a taxa básica de juros do Banco Central, mas também é a remuneração básica das aplicações financeiras. Quem vai aplicar num fundo de renda fixa, em geral, ganha o equivalente ao CDI que não passa da Selic. Em geral, vocês vão ser informados pelo banco, vocês vão receber 98% do CDI, ou 102% do CDI, ou 95% do CDI. O CDI é praticamente a Selic. Portanto, a Selic é a taxa de referência das aplicações financeiras. Só que quem aplica nessa modalidade, não nos esqueçamos, paga imposto de renda e paga taxa de administração. Portanto, a diferença de 100% para 70% é mais ou menos essa, é tirar o imposto de renda e tirar a taxa de administração. Nós observamos uma série histórica de 2002 até 2012, os últimos 10 anos, 11 anos, para ver em que patamar a remuneração da poupança correspondia da Selic. E descobrimos aquilo que os senhores estão vendo lá. Na maior parte do tempo, a remuneração da poupança era inferior a 70% da Selic. Por exemplo, em 2002, 48% da Selic, em 2003, 47% da Selic e assim por diante. Só num determinado momento, em 2010, é que a remuneração foi 70% da Selic. E foi exatamente esse patamar que nós escolhemos. O mais alto patamar que já teve a poupança em relação à Selic foi escolhido, portanto, ficou 70% da Selic como fixo à remuneração da poupança. Se a Selic cair, a remuneração dessa nova poupança, ela cai também, proporcional. Se subir, ela sobe também, e assim por diante. Passamos adiante. Fizemos aqui uma nova simulação com a nova regra da poupança, agora, para verificar a remuneração com a nova regra. Então, vamos pegar a Selic a 8%, portanto, já entrou em vigor, teria entrado em vigor a nova regra da poupança. Isso são hipóteses. Eu não estou falando aqui que a Selic vai para 8%. Longe de mim. Aqui nós temos 8, 9, 12, 7, temos todos aqui, mas só estou pegando um exemplo, que é quando a Selic estiver numa posição que já deu o start, que já provocou a entrada em vigor da nova regra. Se fosse 8%, a remuneração da poupança seria 5,6%, sendo que a remuneração de um fundo de investimento de renda fixa com a taxa de administração a menor possível, por enquanto, 0,5%, é 5,7%. Portanto, a Selic está empatada, perdão, o fundo de renda fixa, o melhor fundo, o mais bem remunerado, está empatando com a remuneração da poupança. Se pegarmos o fundo de renda fixa com uma taxa de administração de 1,5%, o fundo de renda perde para a poupança, 4,8%. Portanto, nós transformamos a poupança num dos melhores rendimentos da economia brasileira neste cenário de redução de juros naturalmente. Então, isso está ali demonstrado. Passamos adiante. Bom, então, em função disso, nós acreditamos que a poupança era e continua sendo uma das aplicações mais interessantes, mais seguras para os poupadores, os pequenos e médios poupadores. De certa forma, os pequenos e médios poupadores têm condições de ter uma remuneração igual ou maior até do que grandes poupadores que estarão em outros instrumentos. Portanto, foram mudanças. Fizemos a menor mudança possível, fizemos uma mudança que fosse muito inteligível, que fosse clara, que pudesse ser compreendida com facilidade por todos e me parece que fica nítido que não há prejuízo da população. Os direitos foram mantidos, direitos adquiridos foram assegurados e, portanto, e o resultado disso é que, depois que entrou em vigor as novas regras, os depósitos em poupança aumentaram, o que mostra que a população está satisfeita com a nova modalidade. Houve um aumento de depósitos no período posterior ao dia 4 de maio. E, para finalizar aqui, ontem nós lançamos novas medidas de estímulo à economia. É uma sequência de medidas que temos tomado, que os senhores têm aqui acompanhado, mesmo porque as leis estão aqui tramitando no Congresso. O Brasil Maior, a medida do Brasil Maior, que está tramitando e possui vários estímulos à economia, redução de tributos, redução do custo financeiro, etc. E o que fizemos ontem foi um conjunto de medidas para estimular o setor automotivo e o setor de bens de capital. O setor automotivo é um dos mais importantes da indústria manufatureira brasileira pelo tamanho da sua cadeia produtiva, é uma cadeia longa, pelo volume de empregos que gera. Só os empregos na área de comercialização chegam a 400 mil empregos nessa área e nós não queremos que haja nenhuma demissão, nem neste, nem em outros setores. Por isso, temos tomado medidas para garantir o nível de atividade desses setores. E o bens de capital, porque significa baratear investimentos, o que é bom para todo o sistema produtivo brasileiro. São medidas financeiras e medidas tributárias que eu vou explicar agora. Mas, antes disso, eu queria destacar que, para desembocarmos nessas medidas, foi feita uma longa negociação com os setores envolvidos nessa questão. Então, nós nos reunimos várias vezes com o setor financeiro, com a indústria, com a Anfávia, que são os produtores, com a Abrave, que são os revendedores de veículos, conversamos com os trabalhadores, enfim. E o governo, envolvido nisso, onde fizemos um compromisso aonde cada um desses setores daria uma contribuição para a redução do custo, redução do preço e redução do custo financeiro. Então, cada um entrou com uma contribuição nisso, de modo a tornar o produto mais barato para o consumidor e reduzir o custo do investimento no país. Vamos adiante. Então, quais foram as medidas tomadas? Para o setor automotivo, medidas financeiras, os bancos privados e públicos se comprometeram em aumentar o volume de crédito, porque o volume de crédito está escasso. ele foi reduzido para o setor, o que dificultou as vendas. Então, se comprometeram em aumentar o volume de crédito, reduzindo o percentual de entrada. As instituições financeiras aumentaram ultimamente o percentual de entrada para a aquisição do veículo, o que tornou mais difícil, menos acessível ao bolso do consumidor. Eles diminuíram as prestações. Então, tudo isto aumentou a parcela a ser paga pelo comprador, o que acabou comprometendo o desempenho do setor. Então, houve um compromisso para aumentar o volume de crédito, reduzir a entrada, aumentar as parcelas e reduzir a taxa de juros para o setor. O Banco Central se comprometeu em reduzir o compulsório, liberar compulsório para que haja mais crédito para as instituições financeiras a um custo menor. Então, além disso, passamos adiante. O governo se comprometeu em reduzir o IPI. No caso de carros até mil cilindradas, aqueles que estão no regime automotivo, aqueles que fazem investimentos no Brasil, etc., para o automóvel até mil cilindradas, o IPI de 7% foi reduzido a zero até o dia 31 de agosto. Aqueles fora do regime automotivo, aqueles que pagam aqueles 30% de IPI a mais, passou de 37% para 30%, portanto, foi equivalente. Para automóveis de mil a duas mil cilindradas, no regime automotivo, de 11% passou para 5,5% o IPI. E de 13% para 6,5% o 11% é o carro flex e o 13% é o carro a gasolina. Portanto, houve uma redução fora do regime automotivo, tem que adicionar 30% do IPI. para os utilitários, pagavam 4%, vão pagar 1% de IPI fora do regime 34% para 31%. A renúncia fiscal estimada em 1,2 bilhões para essa modalidade. Isso aqui é desoneração tributária. Foi reduzido também o imposto sobre operações financeiras que incidia sobre o crédito pessoa física, crédito ou consumidor pessoa física que estava pagando 2,5% ao ano de IOF. Nós reduzimos 1%, portanto, passa a pagar apenas 1,5%. Isso vale não só para o financiamento automobilístico, mas vale para qualquer tipo de financiamento. É uma medida que favorece o crédito de modo geral. A renúncia desta medida é de R$ 900 milhões. Passamos adiante. O setor automotivo se comprometeu a dar descontos sob o preço de tabela, porque para os carros até mil cilindradas um desconto de 2,5%. Para os carros de mil a 2 mil cilindradas 1,5% e os utilitários e comerciais 1%. Portanto, são coisas que se somam. Você reduz o IPI e ainda tem o desconto dado pelas produtoras sob o preço de tabela. Portanto, o carro até mil cilindradas deveria cair algo como quase 10% o preço de venda do automóvel. É uma bela redução. Ajuda até a inflação porque baixa a inflação. Além disso, o setor produtivo se comprometeu em fazer promoções especiais e um acordo de não demissão de trabalhadores que é uma das questões mais importantes para o governo não permitir que haja demissão de trabalhadores. Não houve até agora, mas o setor como tem acumulado um volume grande de produtos de estoque já estava ameaçando começar da férias coletivas, antecipar as férias coletivas. Então, dessa maneira nós estamos evitando esse tipo de medida de modo que as vendas absorverão esse estoque e impulsionarão novas vendas. Vamos passar adiante. Além disso, para beneficiar o setor de bens de capital, reduzir o custo dos investimentos, nós fizemos também reduções de taxas e juros do programa do BNDES chamado PSI, Programa de Sustentação do Investimento. No caso, o financiamento de exportações para Embarque para grandes empresas, ou seja, é capital de giro para empresas que fazem exportação. Caiu de 9% ao ano para 8% ao ano, ou seja, está abaixo da Selic, é um financiamento mais barato. Para o financiamento de ônibus e caminhões, o custo do financiamento ao ano caiu de 7,7% para 5,5%. Ou seja, 5,5% significa quase juros real zero para o financiamento de caminhões de ônibus, o que significa o prazo de até 120 meses para pagar o caminhão e o ônibus. Caminhões de ônibus são bens de capital, transportam mercadorias, isso é muito importante para reduzir custos da produção brasileira. E para o financiamento de máquinas e equipamentos, para todos os segmentos da produção brasileira, indústria, agricultura, que compram máquinas e equipamentos, poderão fazê-lo a uma taxa de juros que hoje era de 7,3% por 5,5% ao ano, taxa final ao ano também, uma taxa bastante reduzida, de modo a reduzir o custo de investimento de todas as empresas. E também para o financiamento da pro-engenharia, que é a elaboração de projetos de engenharia, que são fundamentais para podermos fazer os investimentos, projetos desenvolvidos no Brasil, desenvolve tecnologia, produtividade, a redução de 6,5% para 5,5%. E também houve alterações de prazo para a linha de financiamento de ônibus e caminhões do pró-caminhoneiro, que foi elevado de 96 meses para 120 meses. Então, essas são o conjunto de medidas que nós anunciamos ontem. O que se espera dessas medidas é que haja uma... Bom, esse é o custo... Pode passar adiante, pode passar adiante. custo de equalização 619 milhões para essa redução de juros. E o resultado esperado dessas medidas são reduzir o custo do investimento ainda mais. São novas medidas para reduzir o custo de investimento, temos feito várias. E para o setor automotivo, redução do custo de tabela dos veículos, no caso de mil cilindrados, cerca de 10%, mais uma redução também das parcelas pagas pelos consumidores de veículos. De modo a que estejamos dando mais um impulso para a manutenção de uma taxa de crescimento satisfatória no país. Era isso que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Você acompanhou a participação do ministro da Fazenda, Guido Mantega, na audiência pública no Senado. O ministro falou sobre as mudanças nas regras da caderneta de poupança e sobre as novas medidas anunciadas pelo governo para aumentar o crescimento econômico do país. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.